O desafio dos 8 ganchos e 2 escapes Quando começasse a partida, a gente não poderia fazer gerador até ir pro segundo gancho, mano E quando fosse pro segundo gancho, a gente conseguiria fazer gerador Então basicamente os 4 tinham que tomar 2 ganchos e pelo menos 2 tinham que sair vivos da partida Senão a gente não completaria o desafio E esse é mais um daqueles desafios da nossa live que a gente fez em prol do Rio Grande do Sul Caso a gente conseguisse esse desafio, a gente ganharia o dinheiro pra arrecadar, pra poder ajudar o RS Então foi muito legal esse desafio, foi tenso pra caramba, mano Dando um spoilerzinho aqui pra vocês 2 morreram e ficou só eu e o da roça contra um artista, uma aquele extremamente forte E nenhum de nós podia cair, se cair, se ia pro gancho, ia morrer, ia perder o desafio Então a gente precisou fazer milagre aí Ficou eu e o da roça contra a artista nesse final aí, mano Foi insana a partida Eu pedi permissão pro da roça pra poder botar a tela dele Então vai ter a minha tela e a dele aqui no vídeo Um dinamismo bem da hora, igual a gente teve no vídeo do Redon Que também foi muito da hora E esse vídeozinho aqui tá maravilhoso, família Será que a gente conseguiu? A build que eu coloquei pra esse desafio foi uma build bem inteligente, mano Basicamente a gente começa colocando o background player, fechou? Basicamente quando o killer pega alguém no colo A gente ativa essa perk e fica 200% mais rápido por 5 segundos Isso é pra caso algum amigo caia em pallet Porque se alguém, vai tá todo mundo com duas ganchas já Se alguém cair, mano, ferrou, tá ligado? Ferrou, vai complicar demais Então se cair na pallet tem uma chance de a gente conseguir salvar com esse perkzinho aí É um dos... um meta atual, né? É um absurdo esse perk aqui Unbreakable, caso eu caia na pallet E... o killer queira me deixar lá Porque o povo também vai tá com o background, né? Então se eu cair na pallet E o killer acabar tendo que me ilugar lá Eu levanto com o Unbreakable se precisar Então, Unbreakable aí é o que a gente consegue se levantar sozinho no chão Uma vez por partida Botei o Proofed Iself Caso o killer depois que eu tome dois ganchos não venha mais em mim Vá nos outros, a gente ruxa o gerador aí com o Proofed Iself Basicamente a gente consegue fazer o gerador 10% mais rápido Quando tá usando essa perk aí Quando tá fazendo o gerador com um amigo Ela ativa, a gente faz o gerador 10% mais rápido É maravilhosa Essa perkzinha pra fazer gen dupla Ou trio, enfim E, déjà vu A hora de três geradores aparecem pra mim Se eu fizer um desses geradores, né? Que está aparecendo a hora pra mim Eu vou fazê-los 6% mais rápido Então a gente consegue aí E fazendo o trigem A gente fez até uma estratégia na partida Que... Caso a gente termina o gerador do trigem Os outros três geradores mudam a aura Então outros geradores que a gente vai fazer mais rápido Então a gente fez a estratégia na partida de Deixar o gerador 9 em 9 A gente fez um trigemzão lá, tudo Deixando o gerador 9 em 9 E depois foi terminando Mano, foi muito da hora Foi muito boa essa estratégia Esse perkzinho foi maravilhoso pra esse desafio aí, mano Nem todo mundo tava usando essa build aqui, né? Tinha uns que tavam usando a pedrinha Pra poder tacar Alunos, inclusive, da roça Tavam usando a pedrinha E o Resiliência, fechou? Pra poder tacar, né? E distrair o killer Se o killer for nele Pode funcionar muito bem a pedrinha aí Pra distrair o killer, mano Olha a pedra! Enfim, né? Então a build em questão foi essa E o desafio tá absurdo, mano Bora pra partida Não é, não dá pra fazer isso, não É, cara Eu meto o louco no início Eu meto o louco no início Não, então beleza Pode ficar à vontade Os mais velhos primeiro Ele botou serpentina, hein? Ei, Mila, tudo bem? Vamo lá, vamo lá Eu vou pra cima dele, lá Eu vou também Ele veio primeiro Tô fazendo gerador aqui Valeu, cara Diz que tá lupando, Zedem Só não dropa palha Caralho, o cara mandou cem e falou uma língua Tá trabalhando pra caralho o jogo Ai, artícia, velho Nossa, vai abraçar E mapa de campo essa porra aqui Eu vou fingir que eu sou bote aqui Não vamos estipular uma meta Quando atingirmos a meta Vamos dobrar a meta Tá lagando muito, velho Tá lagado? O meu não tá, não Muito Por que você não me deixou ir pro gancho logo, animal? Calma, eu tô fingindo que eu sou bote aqui, velho Aí eu vou pro gancho rápido Relaxa Deixa eu ir pro gancho Deixa eu dar cubo, não esquece Não, sai de perto, sai de perto, velho Eu tô com o medkit Não tem nem como ela desconfiar de nada Salvei Vai que eu não salvou Nossa, mas eu vou ver se eu dou cobi Brinquedinho, velho Brinquedinho Dá o cobi, gonza Dá o cobi, dá o cobi pra gente ganhar, vai Vai Pula, caralho Pula, filha da puta Gonzaga Vai, moleque Puta que pariu, velho O cara simplesmente não pula Pula do gancho, caralho Pula do gancho, derrubo Vai fazer gênio Vai fazer gênio Se eu fazer gênio não, pô Eu vou pular do gancho Relaxa Ele vai pular, vamos ganhar Ele vai pular, ele vai pular É agora, ó, ó, ó Na segunda tentativa Porque eu sou humilde Agora eu vou Eu gosto Não, mas não pode começar, gente Não, mas ele mesmo falou O mesmo cara falou do desafio Ah Ah, ele falou que só podia pegar gênio depois do coisa, velho Não, o Gonzaga que falou isso, né O Gonzaga não sabe interpretar um texto, brother Mano, o Gonzaga pra ler Tá sendo muita tarefa, mano Ah, Gonzaga, na moral, velho Nossa, que você não coloca a boca na minha pica aqui, velho Caralho, achei que você tava na palha, tipo Mas por que que você vai me salvar? Eu tenho que ir pro gancho Ah Vai fazer gênio, cara Gente, tem que sair do ex vivo Dá pra cair isso aqui, fácil Carro, segura, pelo amor de Deus, velho É pouco, mas é de coração da roca, Deus gregou Pula, Davo, pula 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 bem, né E eu vou conseguir Eu vou conseguir Não, não, não Tem que me salvar Tem que me salvar Eu vou levar lá pra longe Eu vou levar lá pra longe Não, troca o gancho Troca o gancho Troca o gancho, ele tem que fazer gênio Nem precisou trocar Ah, nem precisou Eu tô indo embora Tomei o corvo aqui Mas tipo assim, eu não posso lupar E não fazer o gênio Não, você só pode fazer gênio Depois que você for pro gancho Ah, vamos lá Não, beleza, beleza Não, não entendi Claro que é sua O cara é teu vir Se você não entende a porra do teu vir A gente não tem porra Eu perguntei o negócio Ele confirmou Agora ele tá trocando a história Gente, eu vou pular do gancho Acabou a treta, tá? Relaxa Pula Eu confio Não, pulei Por que eu me matei, cara? Moleque, pra mim você tá Pra mim você não tem barra Porra A mente do Gonzaga é nesse meio Não, ele já tá aqui Ela tá no 9 Ela tá comigo Ela tá comigo Ela tá comigo no 9 Ela tá comigo no 9 Que que é? Não, não, não Só pra ver se você tirava Bora, usei o kit Usei o insta Ah, vou grudar Bruda, bruda, bruda Bruda, bruda, bruda Vou até ir pra cheque 9 e 9 Mano, antes ele falou que não pode Agora ele falou que pode Não sei se falou não Não pode Porra Não, cara É porque da forma que você explicou Eu achei que É o que? Não, dá pra aproveitar o Dejavu Ah, vamos Não, ainda dá pra ganhar Ela tá comigo, velho É verdade, é verdade Dá pra ganhar, vai Ela tá comigo ainda Bora ganhar, bora ganhar Tinha que fugir os 4, né? Ah, não Tem que fugir 2 Então dá Então dá, vambora Nem pensei nisso É, eu esqueci Então eu achei que era 4 Então tá valendo desafio ainda, velho É só um Gonzaga não cair lá, velho Não, não Dá pra Se ele cair Mas aí vai ser foda 2 pra fazer 4, gente Aí o batulho vai ficando mais feio ainda É, 4 que engana, né? A gente deixou esse 9 e 9 também Ou é viagem? Não, não termina Porque o de lá O do 1 Lá já tá mais adiantadinho Ah, então beleza Aí vale, né? Vai acabando aí Que eu vou indo lá Aham 60 e pouco já Nossa, não Tá tipo 80 Vai, vai Tá comigo ainda Tá comigo Tá comigo Vai, acabou Acabou esse aí Eu acabo aqui E vai ficar 3G lá, mano E é É, mas é Só acaba Ela vai só proteger o 3G se ela quiser Ah, vai se foder, velho Esse doido de Survivor, velho Que bagulho ruim, mano Você não consegue usar o Insta e o Insta, velho Tem que ficar parado Meu Deus Minha foda Nossa, que bagulho de merda, velho Passei pro Eu Subi o mapa aqui Só que eu vou voltar Vou descer de volta Vai, PNX Pode ou não pode deixar o Gen 99, cara? Fala direito essa porra, velho Porra, puta que pariu, velho Pega o Gen lá Pode deixar do Gen 99 Antes de ir pro Gunshot, né? Aí a gente joga só pra tomar os Os Gunshot depois E consegue sair Agora eu vou dedicar uma música pro Gonzaga Lê, 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 lê Ah, porra Pera aí, pera aí Tô brincando, meu zé Uhum Dei a fenda em X Mano, eu posso pegar A operação dela não é muito boa, não Tá Pera aí Pera aí Mano, eu tive que vir aqui pro mapa Sobe, sobe, sobe Nossa Senhora Eu tenho uma paliche aqui Tá lagado, tá lagado Eu tô na paliche, tô na paliche Eu tenho um bric, eu tenho um bric, eu tenho um bric Não precisa usar não, economiza Tá, beleza 9 e 9, 9 e 9, vem Ah, ela te viu? Viu, quer levantar esse tonal A meta tá em 11 mil e 200, hein? O que que mais faz? Eu não sei o que é melhor Tá Bora 12K Vamos dobrar essa meta aí, vamos lá 12 mil, vamos lá Pode pegar o Gen, que eu vou descer Tá, beleza Peguei o Gen aqui Tá, nice Vai lá pra Manzinho Ela foi em você, ela foi em você Foda que eu tô de brinquedinho, velho Vou cair de graça É Deixa eu ver Um break fez a boa, filho Nossa, velho, deu muito bom Nossa, podia ter colocado a Adrena, né, velho Acho que eu fui burro O cara tá achando que é a aceita do demônio Como é que tá aí? Ela voltou aqui Tô voltando, eu também tô voltando Tá aqui, ela tá comigo ainda Tá comigo Ah, beleza Fiz uma coisa pra não tacar o teu corpo aqui Não, não, tá só ela Tá Peguei, peguei, peguei Fixa, cara tá um... Faltou muito pouco, falta muito pouco, mano A porta tá na minha frente aqui Eu não tenho Adrena Dá nada, dá nada, dá nada, dá nada Ela tá de noede? Abre aqui, mano A gente tem head check? Acho que tem Ou não, tem não? Tem, 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 tem Head check, tem, tem, tem Tá, mano, eu vou... Cabe direto essa porra, mano Tá, 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 tá Caralho, que nervoso Tá aberto Só me falar quando eu fugi Mano, vocês conseguem sair os dois? Consegue Calma, calma Sai, 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 sai Agora, agora Deu, moleque Nice, pra caralho Deu, porra Vamos, caralho Mano, a gente jogou muito Porra, mano Que isso Caralho, nice Que finalzinho delícia Caralho Caralho, mano Mano, ganhou o gankzão do Felquim aqui, velho Já embrulhou o gankzão nos peitos do pai dele, filho Ninguém ignora a alucinação Cada um com a sua doença mental Alexandre de Moraes mandou cinco reais Fala, Sousa Tô aqui de bobeirola assistindo essa live peladinho Obrigado